Olá, amigos e amigas da Rede Previdência, eu sou Natasha Rublitz e excepcionalmente nesta quinta-feira estou aqui com vocês, substituindo a excelentíssima doutora Lisiane Guerin. Mas fique tranquilo, muita calma, que quinta-feira ela já estará aqui de volta com vocês. Segunda-sexta, estamos aqui às 18 horas, trazendo as notícias mais atualizadas do mundo previdenciário. Em 10 minutos por dia, você fica sabendo de tudo que é importante e necessário do mundo previdenciário. Trouxe para vocês hoje duas seleções de notícias que impactam todos aqueles trabalhadores da Áustria, brasileiros, que estão trabalhando na Áustria ou trabalharam por determinado período na Áustria. E também algumas informações sobre o Cade Único. O Cade Único é o Cadastro Único do Programa Sociais. Ele é um cadastro que reúne todas as informações das famílias em situação de vulnerabilidade. E é através desse cadastro que se tem acesso aos benefícios do governo federal que estão programados para essa camada da população. Então, o Cade Único, ele será o cadastro que irá regular o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o Auxílio Brasil e a Tarifa de Energia Elétrica Social. Para todos aqueles que são beneficiários de um desses três sistemas, eles têm que estar sempre de olho no cadastro. Então, através do aplicativo do Cade Único ou indo a um CRAS, é possível verificar se tem alguma irregularidade no seu cadastro. E tem que ficar atento para evitar que o benefício venha a ser suspenso. A atualização de cadastro é uma obrigação a cada dois anos. E, recentemente, tivemos cerca de oito milhões de famílias que estão em situação de averiguação dos dados cadastrais ou revisão para que só atualizem os seus dados. Aqui, a gente tem que prestar atenção numa situação. Você vai entrar no aplicativo do Cade Único e verificar se tem alguma notificação de situação de averiguação ou revisão de atualização de cadastro. E tentar fazer pelo aplicativo. Se não der, se dirigir a uma agência do CRAS. Mas a pergunta é, por qual motivo eu posso estar sendo convocado? Bom, os dados podem ter alguma irregularidade ou porque a família está recebendo algum benefício acima de meio salário mínimo e o cadastro está atualizado, mas há uma inconsistência, ou seja, em outra base de dados do governo federal, aparece que alguém, o membro da família está recebendo a renda acima de meio salário mínimo. Então, com isso impactaria. Então, é necessário esclarecer e atualizar essa informação para evitar que o benefício venha a ser cancelado. Também tem a possibilidade da família estar com a renda de meio salário mínimo, mas o cadastro estar desatualizado. Ou a família estar com o cadastro atualizado, mas com renda acima da linha necessária. Então, ficar de olho nesse processo, verificar se teve essa convocação. Hoje, atualmente, 83 mil milhões de pessoas fazem parte desse base de dados e 8 milhões estão em situações de averiguação. Então, verifique se é o seu caso para evitar que o benefício venha a ser indevidamente cancelado. E agora, uma boa notícia para aqueles trabalhadores que trabalham ou trabalharam na Áustria. Isso mesmo. No último dia 17, o nosso ministro do Trabalho e Previdência assinou um acordo internacional entre o Brasil e a Áustria. Esse acordo internacional de fins previdenciários, ele vai possibilitar a cobertura previdenciária de todos esses trabalhadores. Além de contribuir para evitar a bitributação previdenciária às empresas, tanto brasileiras como austríacas, que acabam deslocando os seus empregados e seus empregados e colaboradores por um determinado período de um país para o outro. A estimativa é que esse acordo internacional vai beneficiar cerca de 7 mil brasileiros e 5 mil austríacos que estão nessa situação atualmente. Qual que é a vantagem desse acordo internacional? O acordo internacional possibilita que o trabalhador brasileiro que está trabalhando por um determinado período fora do Brasil, ele continue com a contagem do tempo de contribuição nos países que fazem parte de acordo internacional. Ou seja, ele continua contabilizando o tempo de contribuição, ele continua com a cobertura para a previdência previdenciária. Além, para aqueles que acabam se mudando e passando a morar de vez no outro país, possibilita que não se perca todo o período em que o brasileiro trabalhador estava vinculado à previdência social no país de origem. Então, é possível migrar os tempos de contribuição, fazendo com que o trabalhador tenha garantido a previdência, garantido a sua aposentadoria no futuro. Além do mais, evita que as empresas acabem tendo uma bitributação. Então, também é uma vantagem para as empresas. O Brasil tem alguns acordos internacionais que podem ser verificados no próprio site da Previdência Social, para verificar se o país que você, trabalhador, está trabalhando ou trabalhou, tem um acordo internacional. Mas a boa notícia desta quinta-feira, é que todos aqueles que trabalham ou trabalharam na Áustria, agora estão cobertos por esse acordo internacional que foi celebrado no último dia 17. Então, grande notícia e positiva para todos aqueles. Essas são as notícias desta quinta-feira. Fique de olho, amanhã tem mais. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019, e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Recipreve, é advogado previdenciário, auditor do TCE, PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de maio, às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 20 de maio. Link na descrição. Garanta já sua vaga.